E aí, avançando as conversas, o Sacha, inclusive, se preocupou com a roça entre a Flora e a Gisele, tá? Em um papo lá na área externa, o Sacha estava preocupado, inclusive, com a possível ida da Flora na roça com a Gisele, como eu mencionei para vocês, né? O Sacha, inclusive, disse assim, Eu quero muito que Gisele saia. Eu tenho muito medo de botar a Flora e a Flora sair. A Gisele ficar e ainda voltar achando que tá gigante. Aí foi quando a Flora questionou. Você acha que a Flora sai na frente da Gisele? Aí o Sacha falou assim, Cara, eu não sei. Acho que é pau a pau ali. Não sei se a Gisele sai pra Flora, não. Então, Pernini, você consegue perceber aí que há uma leitura de jogo ali por parte da galera de que tanto Gisele quanto Flora fizeram um jogo muito, digamos, preguiçoso. Eu diria que até sujo, né? Pra que de algum modo a gente perceba que é um grande tanto faz. Porque se tem uma coisa que a Gisele e a Flora não fazem nessa fazenda, é assumir as coisas que elas fazem dentro do jogo. Quando alguém confronta elas, é, começam a ai, 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 e jogar nas costas da coleguinha, Pernini. É, eu concordo super. São duas participantes que, assim, infelizmente elas não têm comprometimento com elas mesmas ali dentro, né? Com a palavra delas. E uma das coisas que eu fico muito impressionado é que como que o discurso de alguns participantes acaba deixando outros com medo, assim, né? Inclusive eu acho que a Flora, ela botou tanta banca ao longo do programa de falar quem é ela, com quem que ela se relaciona aqui fora, quem são os chegados e os agregados dela. Eu acho que ela foi sobrevivendo ao longo dessa temporada sem passar por nenhuma roça até agora, né? O que é de chamar atenção também, né? Muito por parte em medo eu acredito que a galera tenha, assim, de uma eventual força que ela possa ter aqui do lado de fora. Porque aí, eu vou até dar uma fofoca aqui pra vocês, né? A Flora, ela tentou mobilizar os contatos dela no meio do samba, né? Por meio, obviamente, do pai dela. Então ela ligou pra um Diogo Nogueira, ligou pra um... Pensa os nomes grandes do samba. Ela ligou pra galera e falou assim, ó, tô indo pra fazenda, tá? Quando der roça, mobiliza aí. Então, assim, ela deixou meio que a equipe dela, antes de entrar no programa, ciente de que ela teria apoio da comunidade do samba. Então, de uma certa forma, ela amedrontou os participantes dela, os participantes lá dentro. Eu não sei se vocês se lembram das falas dela, mas por diversas vezes ela falou que tem uma torcida grande aqui fora, que ela tem apoio de gente muito importante, etc. Justamente porque ela se valeu aí desses contatos dessa rede aí, da galera que ela conheceu por meio do pai dela, né? E também, por causa do irmão dela, também que tá super envolvido na música, né? Tem a carreira aí. Mas a gente sabe, né, que esses apoios, eles são muito supérfluos na hora da decisão, né? Porque por mais que, sei lá, se porventura o Diogo Nogueira parar ali de namorar um pouquinho a Paola Oliveira e postar uma história pra falar assim, não vem a Flora? A gente sabe que não vai surgir. A gente sabe que não vai dar em nada. Porque quem tá votando é o público que tá acompanhando o mesmo reality. Então eu acho que, de certa forma, ela entrou na cabecinha ali da galera pra dar uma cutucada e deixar uma sementinha de que realmente aqui ela é forte. Mas a visão do pessoal lá no jogo é certa, né? Porque em A Fazenda a gente não vota pra eliminar. A gente vota pra salvar. Então, quando você tem uma Gisele e uma Flora, de fato dilui os votos. Porque são duas pessoas desqueridas ali dentro, né? E que babado, viu, Perlini? É, né? Essa é boa, né? Eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Porque, assim, pelo menos a única pessoa que eu consegui ver que rompeu ali um pouquinho da bolha, né? Que teve apoio realmente de artistas, de famosos, foi o Sacha, né? Que a gente viu ali os atores comprando ali o discurso dele, apoiando a causa, o que tava acontecendo, né? Com toda aquela violência, né? Que ele tava sendo agredido. Então, eu confesso que eu não acredito que a Flora receberia esse apoio, mesmo ela estando na roça. Mesmo ela tendo esse pedido, esse pré-pedido, eu realmente não acho que ela receberia esse apoio. Eu acredito que tem muita diferença aí entre a Flora e a Gisele, viu? O jogo da Flora, ele é um jogo covarde, né? É liso, né? Ela vai escorregando ali. Já a Gisele, ela não faz um jogo inteligente, porque ela confronta, né? Ela bate muito de frente ali, ela não tem medo de se lançar na roça. Mas, tá, ao mesmo tempo, tá se lançando porque tá cavando a própria cova, enfim, com as atitudes, o comportamento dela. Eu acho muito certo, Dieguinho, o que você falou ontem, sobre o Sacha ser um pouquinho mais esperto, porque eu já acho ele bem inteligente, ele sabe muito bem se sair ali no jogo. Mas, se ele fosse um pouquinho mais esperto, ele iria querer manter a Gisele no jogo. Ele iria querer manter as pessoas que estão ali causando, né? Entregando o protagonismo pra ele, né? As pessoas que realmente batem de frente com ele. A Gisele, hoje, com a saída do Zé Love, com certeza, ela passou pro posto número um, né? De confronto com ele. Então, se ele fosse um pouquinho mais inteligente e conseguisse pensar do lado de fora, porque é muito difícil, né? Quando a gente tá lá dentro, a gente não consegue ter realmente essa visão tão ampla, assim, ele iria querer manter a Gisele e tirar uma Flora que realmente é uma pessoa que não interfere muito, assim, no jogo. Eu concordo, Kerline. Foi o que eu falei com você ontem, né? A gente falou aqui ontem, inclusive, eu acho que o problema ali é a falta de leitura de jogo, né? Que eles acabam tendo. Porque o Sacha, tirando a Gisele, tira parte do enredo que fez ele chegar onde ele chegou, né? Você não tem que tirar quem tá te dando palco. Você tem que tirar aquelas pessoas que não fazem a menor diferença, né? E nesse aspecto, eu acho que o Sacha erra, né? Na minha opinião, ele erra quando ele toma essa atitude aí. Mas, enfim, a gente quer saber a sua...